Esse é o Democracia na Teia e a gente está recebendo hoje o William Wack, jornalista. Já fizemos muitas coisas juntos, é um prazer receber você aqui. É todo meu, Paulo. Muito obrigado. É um prazer e um orgulho. Então, eu queria te perguntar, a gente fez um programa com você no painel, se não me engano no final de 2015 e esse programa ele sempre está rodando as mídias sociais que era sobre direita, sobre, eu lembro que você até perguntava num dado momento pra mim se eu me ofendia quando me chamavam de direita, e aí a gente discutia naquele momento. Pensando de 2015 pra cá, Bolsonaro eleito, candidato de direita, você acha que a gente pode falar que a direita no Brasil de alguma forma se transformou, evoluiu, operou algum discernimento dentro do espectro a partir da eleição do Bolsonaro desses anos? Eu acho que a eleição do Bolsonaro ajuda a gente a saber quem realmente é de direita, na verdade. Há um postulado muito forte nos grupos mais ideologizados ligados a ele, que eu acho que não tem nada a ver com direita. Tal como eu entendo, eu entendo direita como postulados liberais e conservadores em alguma medida, não é o meu caso pessoal, mas é o caso de muitos que tem como centro indivíduo as suas liberdades e as suas responsabilidades. O que hoje chamam de direita, na verdade, está ligado à eloquência, ao primitivismo e ao radicalismo de gente que fala superficialmente a respeito de coisas por serem anti-esquerda, ou que eles entendem como esquerda. Então, o verdadeiro espectro de direita no Brasil, talvez com a eleição do Bolsonaro, a gente comece a separar desse lixo ideológico, desse monte de estupidezes, burrices, algumas delas criminosas que são ditas e a gente encontre, que eu acho que o Brasil precisa, um espectro de centro-direita que tenha apego a princípios. Não é o caso dessas camadas mais estridentes. Você acha que ser centro-direita ou liberal no Brasil ainda é revolucionário? Muito. É uma coisa estranha? Aliás, eu devo atribuir a frase, eu ouvi, não sei se é sua também, mas o Bolívar Lamoni, um sociólogo cujos... Estavam juntos naquele programa. Estavam juntos naquele programa, por isso que eu lembrei. Diz que é ser revolucionário no Brasil, é ser liberal. Você também tem dito isso nas suas contribuições, nos seus artigos. Realmente, porque isto realmente é desafiar o senso comum. O senso comum no Brasil é autoritário, é patrimonialista, é boçal, confunde valores com nada parecido com o que realmente significa valores. Não há apego a princípios, há apego a chavões. E assim, você acha que nesse sentido autoritário, que você fala a esquerda e a direita se encontram no Brasil? Elas são... Essa direita... É um espelho da outra. Em vários momentos, após essa onda disruptiva que a gente viveu, e estamos vivendo ainda, caracterizada pela eleição do Bolsonaro, é uma onda política espetacular em termos de transformação e capacidade destrutiva e capacidade de abrir horizontes que ela, de fato, exerceu como onda, congregando várias posturas e correntes antagônicas que hoje disputam entre si, os ouvidos do presidente e o controle da classe política. Essa, digamos, essa ideia de que a gente simplesmente inverteu os sinais, está contido em muito do que a franja ideológica dessa onda disruptiva postula. Aí, a gente pode trocar os nomes. O autoritarismo é o mesmo, a burrice é a mesma, o desprezo pelo indivíduo, a boçalidade é fenomenal. Agora, de alguma forma, você acha independente exatamente da figura do Bolsonaro enquanto tal, mas mesmo que a gente está passando agora desde janeiro, quando ele assumiu, então tem expectativas com relação ao governo dele que não se realizaram, uma certa sensação de instabilidade, conflito entre legislativo e executivo. Você diria que, ainda assim, do ponto de vista liberal, está valendo o preço pago por não ter eleito o Haddad, do ponto de vista do Brasil? A escolha entre Bolsonaro e Haddad foi óbvia para uma enorme parcela de brasileiros preocupados com o futuro do país. Ponto final no PT, basta. Bolsonaro foi extraordinariamente beneficiado por esse entendimento generalizado na sociedade brasileira que era necessário mudar, pôr um outro desvio na frente. Eu acho que é cedo para a gente dizer que plataformas liberais ganhem com Bolsonaro a expressão que eu acho que elas deveriam merecer para tirar esta carroça chamada Brasil do barro onde ela está metida. Nós temos simulacros de posturas liberais em uma agenda a um pouco de curto prazo. Como que ela se combina numa estratégia e num sentido, numa direção, eu até agora não vi. Do governo dele? Afirmo, estou falando do governo dele. E agora, do ponto de vista do jornalismo, que você é um histórico jornalista aqui no Brasil, é importante. Como você vê o papel e como que você vê que a mídia está agindo desde o início da crise do governo Dilma até agora? Você acha que quando o Bolsonaro acusa a mídia de ser petista, ele tem razão? Ele tem razão no sentido geral da palavra, mas não que a mídia, e é difícil falar a mídia, porque isso é tão, digamos, uma multipolaridade de ideias, de posturas. No fundo, a gente tem no Brasil uma imprensa viva, crítica, sólida e atuante. E dizer, como muitos dizem, não só o Bolsonaro, a mídia é isso, a mídia é aquilo. Ele é um problema. É necessário trazer fatos para sustentar esse argumento. O que eu acho que sim, foi assim que eu comecei minha resposta. Ele tem razão quando ele afirma, em geral, é um, digamos, é um arcabouço cultural no sentido amplo que você, na sua atividade acadêmica e jornalística, posso dizer, vem apontando há muitos anos já. É o que a gente chamaria em alemão de Zeitgeist, é o espírito de uma época. Muitos pensam com esse submarxismo rastaquera típico de instituições acadêmicas brasileiras sem nem sequer saber, são contrários ao que significa tudo isso e não se dão conta a que princípios foram levados a se abraçar. Então, nesse sentido muito aberto, muito genérico, ele tem razão. A segunda parte da sua pergunta, ela é muito contundente, porque ela se dedica a estabelecer qual foi o papel da chamada grande imprensa. Aí sim, eu vou fechar um pouquinho o foco. Vou entrar nos grandes grupos de comunicação, especialmente a TV Globo. E qual é o papel desses grupos em todo esse caminho? Por exemplo, da TV Globo foi muito ruim para ela, porque desde 2013, ela não foi capaz de entender que enquanto ela buscava aplausos de grupos de esquerda pagos com dinheiro público desviado para destruí-la, uma parcela crescente da população brasileira passava a ver a TV Globo como mais uma ferramenta de perpetuação da miséria e da ignorância intelectuais e políticas no Brasil, porque é assim que ela ganha dinheiro. E ela se colocou, por decisões editoriais equivocadas, por atitudes de alguns dos seus executivos, numa situação que hoje, na verdade, a gente tem que olhar de dois ângulos. Um, o ângulo esse que você mencionou, da grande guerra cultural brasileira, qual é o papel dos grandes grupos de comunicação nele? Foi destruído na ação da disruptiva, perdeu a credibilidade. O outro é exclusivamente para um mestrado de business. Como é que um grupo privado, lucrativo, bem organizado, que vive da imagem, consegue se colocar numa imagem tão negativa? É um case study extraordinário. Então, a gente tem, por exemplo, se pensar em algumas marcas de grande imprensa, grande mídia, inclusive em televisão também, a impressão, mesmo na dramaturgia, pensando na Globo, que você falou, a gente tem a impressão, quando eu digo a gente, estou me referindo a pessoas que têm um certo repertório, de que há um viés um tanto à esquerda, em termos de comportamento, de costumes. Nas novelas, a gente chega, quase tem a impressão que é uma pregação, que vai um pouco ao encontro do que você está falando. É o Zeitgeist. É realmente, o país adotou uma, não vou dizer agenda, porque isso não é organizado, ao contrário do que muitos nessa extrema-direita acreditam. Acham que é. Acham que há um... Conspiração. Um Jorge Soros ali atrás, articulando o marxismo cultural, ou uma postura gramitiniana. Não é. É um país que combinou acreditar em coisas erradas, achando que está sendo bonitinho. Então, o politicamente correto vem daí. O politicamente correto não é outra coisa do que, se não, uma narrativa da realidade, por interesses políticos de grupos determinados. Mas isso consegue ter um verniz de que é bonitinho, que é bom, que é positivo, que é progressista, que sinaliza um avanço. E não sinalizou avanço nem coisa nenhuma. O país continua tão injusto, tão desigual, tão racista como sempre foi. Vak, eu queria te perguntar uma coisa, assim, checar contigo dentro do que você falava sobre uma empresa que vende um certo produto e começa a achar que seu produto é envenenado. Eu venho percebendo, eu trabalho com publicidade, dando aula para alunos de publicidade há muitos anos, pouco mais de 20 anos, não é pouco tempo. E eu observo que vai aparecendo na própria propaganda, nas campanhas, inclusive no Politicamente Correto, ao qual você se referia, uma tendência ao jovem publicitário ver a si mesmo, não como alguém que tem que compreender o comportamento, entender os desejos, organizar o consumo, não. Ele se vê como alguém que tem que educar contra preconceitos, educar para o mundo melhor, educar para o combate da desigualdade. Como você vê isso? Alguém que trabalha em jornalismo há tanto tempo, você percebe isso na publicidade também? Essa tendência? E tendo tanto tempo estado na Globo? Eu sou um profissional de comunicação. O meu contato com o mundo da publicidade é oblíquo, é tangenciando. O meu foco é tentar entender o que vai pela cabeça do público, como repórter, que é o que eu mais fiz na minha vida como profissional de comunicação. Mas fazem, porque afinal de contas, se eles não tiverem uma ideia do que vai pela cabeça do público, dificilmente eles conseguirão chamar a atenção desse público. Essa é uma questão fundamental que você aborda. Qual é a combinação entre aquilo que um jornalista considera que é essencial que o público tome conhecimento e que arrisca colocar o jornalista numa posição paternalista e quase de tutor do que o público deve saber, e o que é que o jornalista tem que respeitar que está na cabeça do público? Este mix é a arte do jornalismo e da edição no fundo. E isto muda, é volátil. E o que aconteceu nos últimos anos, com a publicidade eu não posso fazer uma afirmação tão categórica como você faz, porque você tem essas credenciais. Como jornalista eu posso. Eu acho que boa parte da perda de credibilidade de grandes grupos, especialmente a Globo, por exemplo, se dá da dissociação entre o que as pessoas veem no mundo ao seu redor e aquilo que elas recebem como material audiovisual no telejornalismo. Elas começam a detectar uma diferença. Elas começam a achar que o mundo delas é um mundo diferente daquele que lhe é servido nos noticiários. Quando essa diferença abre, ela vai incentivando a questão da perda de confiança e credibilidade. E aí, adiantando um pouquinho, é que a gente entra na questão da fake news. Fake news não é alguém dizer que o Lula tem dez dedos, porque todo mundo sabe que ele tem norte. Fake news é a quem eu recorro para saber se são dez ou nove dedos nas mãos de Lula. Quando esse papel se perdeu, e ele se perdeu, aí nós temos a crise atual de credibilidade. Voltando ao ponto central da sua pergunta, é a falta de leitura da realidade por parte dos principais diretores de jornalismo e editores, é que em boa medida os coloca numa posição que o público passa a entender como de tutorialo e paternalistas. Mas aí quebrou, que é o que a gente viu nas entrevistas dos candidatos no ano passado. Então, enquanto você falava, voltando ao que eu te perguntava sobre a publicidade, recentemente teve uma marca que fez uma campanha no Dia das Mães, que gerou um ruído, que era... Bom, no Dia das Mães a gente pensa mãe, criança, essas coisas. E a campanha privilegiou, no dado momento, falar de mãe de plantas. E aí as mães ficaram muito putas com isso, porque, afinal de contas, barriga, dor de parto, dor de cabeça, cuidar dos filhos, quer dizer, é um puto, é um trabalho ser mãe. E aí uma marca importante, que inclusive vende para mães e filhas produtos femininos, resolve homenagear a mãe de plantas. E as mães de bebês, digamos assim, se sentiram excluídas daquele que era o seu dia, o Dia das Mães. Eu acho que isso é um paralelo do que você falava, quando se dá a dissociação entre... Você tem aqui um grupo de publicitários que decidiu que eles vão preach, eles vão pregar para as pessoas. E a intenção é pregar de que, afinal de contas, uma mulher que resolve ser mãe de planta também tem direito de ser mãe, do ponto de vista da imagem, da afetividade. Não está em discussão quem gosta de criar plantas. Mas no momento em que você tem dia das mães, se você exclui, ou no mínimo equipara, o que significa uma mulher cuidar de filhos e ter filhos, a uma mulher resolver cuidar de uma samambaia, eu acho que ocorre isso que você estava falando, só que no campo da publicidade. O da publicidade eu ainda consigo entender, porque, afinal de contas, se há uma pretensão que todo publicitário tem, é de estabelecer uma tendência. Isso tem uma razão mercadológica, mas tem uma razão também, sobretudo na publicidade brasileira, que é muito criativa e muito sofisticada, tem a ideia de que cabe ao mundo da criação da peça publicitária refletir, em parte, o que são as grandes tendências sociais e encaminhá-las para um lado ou para o outro. De novo, isto não é estar grávida ou não estar grávida, isto é uma difícil arte e mistura. No caso do jornalismo, é fatal. Quando o público entende que o jornalismo está querendo conduzi-lo para algum lado, e isto ocorre em raras ocasiões, e ocorreu no Brasil agora, acho até que boa parte das reações à imprensa, tal como a gente vê, por exemplo, em manifestações pró-governo, os alvos das manifestações pró-governo são muito definidos, o legislativo, o judiciário é imprensa. Acho que é injusto. Não acho que a imprensa brasileira em geral seja tão manipuladora, tão enviesada, tão irresponsável como os seus autodeclarados inimigos hoje dizem. O que eu acho é que boa parte do público, e este é um fenômeno que a gente pode constatar com certa facilidade, e não encara mais essas instâncias como uma referência a qual ela pode recorrer quando quer averiguar a veracidade objetiva dos fatos. Ao contrário, se foi publicado ali, então é porque obedece a uma agenda de alguma forma embutida. E aí quebrou. Eu lembro quando eu comecei na Folha, na Coluna, alguém me contou um dia uma piada, uma história que era assim, o publicitário e o jornalista vão para o inferno. O jornalista não sabe, no sentido que o jornalista achava que ele estava fazendo um mundo melhor, enquanto que o publicitário sabia que estava vendendo alguma coisa para alguém, porque um bom publicitário é alguém que sabe o que você vai querer daqui a dois anos, e você não sabe, porque ele está lendo. A minha dúvida, que eu acho que é um problema para a publicidade hoje, é no momento em que, para além de ler tendências, ela quer plantar tendências que ela entende como educadoras. Nesse caso, temos que respeitar mãe de plantas. Então, ainda que eu concordo contigo, acho que no jornalismo essa morte é mais súbita, dessa credibilidade. Mas, para você... Quando quebra esse cristal... Acabou! É muito difícil reparar. E você acha que no Brasil... Quebrou. Quebrou? Quebrou. Eu acho que quebrou. Eu acho muito ruim para o sistema político brasileiro e para a crise na qual nós estamos vivendo. E a gente nota que os países que estão com uma questão mais aguda de credibilidade da imprensa são os que têm mais problemas no sistema político. Todos eles. Os que melhor resistiram a isso são aqueles de sempre. Norte da Europa, Alemanha. Mas a gente pega uma Espanha, ou mesmo uma Itália, na qual a relação público e os seus, digamos, guardiães da veracidade e objetiva dos fatos, vem do inglês gatekeeper, continua razoavelmente saudável. No Brasil ela se quebrou de forma muito, muito acentuada. Isso não é bom. Eu acho importantíssimo numa democracia representativa que os grandes grupos de comunicação tenham suas opiniões e as defendam. É muito ruim quando o público considera que qualquer coisa que lhe é servido está servindo, na verdade, a um interesse exclusivo. É a mesma demonização da classe política que a gente tem, que nos coloca numa situação esquizofrênica. Se a gente quiser as respostas para a crise, nós teremos que esperá-las do sistema que a gente mais repudia, que é o sistema político. Você não acha que a imprensa americana também tem padecido com isso? A imprensa americana é muito tradicional e a minha formação é anglo-saxônica, como jornalista. Eu vou em janeiro de 2020 para os meus 50 anos de carreira. Comecei como repórter aos 16 anos de idade, estou com 66. Então a minha formação é toda anglo-saxônica. Na ideia, numa frase que eu repito muito para mim mesmo, que é o seguinte, não brigue com notícia. Se você, jornalista, gosta ou não gosta de um determinado fato, é irrelevante, é fato, não brigue com o fato. Isso me ajudou muito na minha carreira e eu sempre tento, na medida que eu faço análise política, me despir das minhas antipatias e das minhas simpatias. A imprensa americana é grande representante dessa forma de trabalhar para o público, com o foco no público. Quer dizer, a lealdade do jornalista é em relação ao público. Se ele acha que ele está cumprindo uma missão, ele escolheu a profissão errada, vai ser padre, vai cuidar do hospital, o que ele quiser. O jornalismo não pode ser encarado como missão, de corrigir o mundo, de ajudar o que seja. É um pouco cínico isso é, mas leva a essa questão que você levanta da imprensa americana. A imprensa americana está metida num debate político ideológico direto, de cabeça. Até por razões mercadológicas, ocupam-se certos espaços no espectro político como benefício comercial, que a gente vê sobretudo nas televisões. Como você vê a entrada das mídias sociais nisso, como ferramenta, inclusive de jornalismo? Como é que é fazer jornalismo de qualidade nas mídias sociais? As mídias sociais acentuaram um fenômeno que os fetichistas da tecnologia achavam que era irrelevante e acabou sendo um fenômeno central. Quando as mídias sociais começaram a assumir esse papel tão destacado e preponderante que hoje elas possuem, muitos dos fetichistas da tecnologia achavam que o mundo seria melhor. Porque diziam assim, as pessoas têm hoje acesso ilimitado à informação. Então se elas têm acesso ilimitado à informação, elas com esses instrumentos, mostrar aqui um instrumento, não estou fazendo propaganda de ninguém, todo indivíduo tem um terminal desse na mão, pelo qual, e essa é a grande revolução da nossa época, não é a globalização, é a revolução da informação digital, pelo qual, teoricamente, qualquer indivíduo em qualquer lugar do planeta pode conversar com outro a custo zero e sem interferência. Que isso levaria as pessoas a buscar a informação que lhes auxiliaria a formar opiniões. Aconteceu o contrário. As mídias sociais têm acentuado o comportamento tribal e elas têm feito com que as pessoas circulem apenas dentro dos ambientes nos quais elas se sentem inseguras. Ou seja, os preconceitos que elas levaram tempão para cultivar, elas não vão se desfazer deles, só vão ouvir quem elas acham que já sabem o que vai dizer e que elas gostam e que são absolutamente refratárias a se confrontar com a opinião alheia ou com a divergência. Então, o jornalismo nisso, ligado à política, ainda por cima, ficou mais difícil. Porque é necessário, de novo, ter uma forma abrangente de narrar as coisas. Que seja capaz de pular essas cercas do mundo tribal exacerbado pelas mídias sociais. A isso se acrescente o fato da velocidade da transmissão de informações falsas. Não é só interpretação errônea. É informação falsa mesmo. O que a gente conhece do movimento comunista internacional lá atrás, tinha o departamento de desinformação. Então, a desinformação trafega com uma velocidade monstruosa. E na medida em que, como eu me referi, os tradicionais guardiães da veracidade objetiva do fato perdem essa função, vem aí essa lama na qual estamos jogados hoje. As pessoas acham que o WhatsApp é um meio de informação e entram nas maiores frias que se pode imaginar. Então, você acaba achando que tem alguma validade? A famosa frase do Humberto Eco, que é inclusive inspiradora da nossa conversa aqui sobre a democracia está ou não presa na teia, de que as mídias sociais deram voz aos imbecis? A frase dele é absolutamente correta. Você e eu seremos massacrados nas mídias sociais pelo simples fato de repetir isso. Agora, ele disse isso, eu li isso na tradução em inglês, o empowerment of imbeciles, o empoderamento de imbecis. Eu acho que há um componente político muito importante quando a gente trata das questões das mídias sociais, que são os clássicos. Isso se traduz numa frase, revenge of geography. Pega o caso, por exemplo, do que aconteceu em uma série de países árabes em 2011. Aconteceu tudo igual. Todo mundo foi mobilizado por mídias sociais. Nenhum desses movimentos terminou do mesmo jeito. Nenhum. Todos começaram da mesma maneira. E todos terminaram de formas completamente diferentes. Por quê? Porque, no fundo, a gente tem que voltar a ler Brodel, os clássicos da história, que vão nos falar do peso e da influência da localidade dos fatores políticos, culturais e geográficos. Daí a frase, revenge of geography. Não é dos limites físicos de um país, mas é das suas raízes históricas, do seu momento cultural, como que isso se cruza na política e interfere nas redes sociais. Aí vai de novo a minha crítica com muita vontade, muita sangue nos dentes, aos fetichistas da tecnologia. No fundo, o que vale é o que os clássicos diziam. São as grandes correntes de como que elas atuam, assim, que a gente sequer seja capaz de perceber. É porque, quando você fala fetichista, existe, inclusive, um certo fetiche de dizer que não existe clássicos. Eu acho isso de uma burrice fenomenal. Isso na literatura. E acho que quem é treinado para matar ou morrer, como, por exemplo, a Escola de Oficiais de West Point, a primeira leitura que eles recebem é Homero. A segunda leitura que eles recebem é Tucídides. A terceira leitura que eles recebem é Heródotos. E os jovens oficiais perguntam, por que esse monte de clássicos gregos? Eles falam, por causa de uma lição essencial. A única maneira de você tentar interpretar o futuro é saber um pouquinho do seu passado. E isso os clássicos sabem contar. É, e eu concordo com você inteiramente. Inclusive, na universidade, tenho trabalhado muitos clássicos. Mas, o que eu quero dizer é que, se os clássicos nos ajudam a conhecer o passado e, portanto, nos ajudam a entender, de alguma forma, quem somos... Eu acho que os clássicos ajudam a entender a natureza humana. Exatamente, quer dizer, na medida em que ele nos ajuda a entender quem nós somos e, portanto, como o ser humano é, daí a ideia de natureza humana, é interessante porque o fogo em cima dos clássicos no mundo das human sciences, dos estudos humanos, ciências humanas, ele é um fogo muito centrado na tentativa de dizer justamente que não existe essa natureza humana. Que não existe o ser humano. Nada, isso é de uma burrice fenomenal. Eu, anos atrás, entrevistei um historiador, filho de um espanhol com uma inglesa, Fernandes Arnesto. Ele tem uma obra muito interessante porque ele usa uma caricatura para explicar o argumento dele. A caricatura é um viajante intergaláctico que vem ao planeta Terra uma vez a cada 500 anos. Ele esteve aqui 500 anos atrás. A China era o principal país do mundo. Ele voltou agora e ele diz que não mudou nada no planeta Terra. A China continua sendo o país do mundo. Então ele tem esse arco abrangente. E a frase que me marcou nessa entrevista que eu fiz, ele diz o seguinte, parem de pensar no motor da história. Parem de pensar em mecanismos explicáveis cientificamente. É uma crítica ao marxismo feroz. Ele diz que só tem duas constantes na história. A natureza, a nossa condição humana, não sabemos de onde viemos nem para onde viemos, e a relação entre os sexos. O resto muda tudo e ninguém é capaz de influenciar. E aí você pega um clássico como o Tolstói, que foi oficial na Guerra da Crimeia no meio do século XIX, escreve um livro, Guerra e Paz, que pouca gente lê, muita gente fala, mas que tem uma lição extraordinária para o mundo moderno que é como que o indivíduo é incapaz de encarar os acontecimentos históricos à sua volta e ao mesmo tempo ele os condiciona. Se a gente não vai ler clássicos, a gente vai ficar sempre perdido nessa guerrinha de likes ou de curtição ou de lacração de internet. É interessante que você fala duas coisas, uma delas você se refere à relação entre os sexos. E talvez um dos focos de maior crítica, digamos, do que a gente pode chamar, grosso modo, uma esquerda cultural, sem entender que, portanto, o outro lado seria o mundo ideológico do Bolsonaro e do Olavo de Carvalho, mas, assim, um dos focos da crítica que vem da esquerda cultural é de que não existem homens e mulheres. Sim. Então, se não me engano, peraí. Todo debate de gênero. A última vez que eu ouvi eram 32 variáveis ou 37. Eu já... Eu não sei também. Esqueci, perdi a conta. Agora, nessa afirmação desse historiador que eu entrevistei muitos anos atrás, o livro dele chama-se Milênio. É um livro... São esses grandes livros, quer dizer, ele volta como historiador a ideia de que a especialização da especialização da especialização da especialização da especialização na verdade nos prejudicou. Isso é uma postura muito comum no mundo acadêmico moderno, particularmente este liberal. Você tem que examinar pequenos pedacinhos e perde a visão do conjunto da sociedade. Nessa questão, particularmente da relação entre os sexos, é que a gente cai no problema das políticas identitárias. Isso é uma característica forte disso, que você usou a expressão... A esquerda cultural. A esquerda cultural. Ela talvez seja uma das grandes responsáveis pelo populismo de direita, tal como ele se manifesta hoje em vários... Sem dúvida. Muita gente de peso, acho isso. Porque perde a dimensão da nação, do conjunto de uma comunidade, e passa a hostilizar aqueles que não necessariamente se encaixam nas suas políticas identitárias. É o chamado tiro no pé. E isto hoje está sendo estudado nos Estados Unidos por gente de muita reputação, que vem das instituições que o Trump acusa de liberals. Liberals ou não, o mundo acadêmico americano tem uma independência, uma sofisticação, uma seriedade. Eu lecionei na New York University um ano, fiquei impressionado com a seriedade com que os temas são traçados. Se as interpretações acabam sendo equivocadas ou não, é par do jogo. Mas, nesse sentido, eles nem perceberam o quanto foram instrumentais no surgimento dessas posturas visceralmente opostas ao que eles representam. E você, do ponto de vista prático, no teu mundo na comunicação, na televisão e tal, você sentiu alguma diferença ou você não tinha contato com gerações de jovens jornalistas? Você tinha contato a ponto de perceber talvez uma diferença no sentido de uma maior influência dessa esquerda cultural ou não? Muita, 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 muita. Porque, na minha idade, numa grande redação, eu trabalhei sempre em grandes redações. Boa parte do tempo sozinho, fora, como coisa para o estrangeiro. Mas, nos períodos em que eu estive no Brasil, eu estive integrado em grandes redações. E eu era um dinossauro. Aos 66 anos, o cara é um dinossauro numa redação moderna brasileira. As idades são muito menores do que eram quando eu comecei, bem que eu comecei muito precocemente. Mas, de qualquer maneira, essas faixas médias tiveram um problema que eu sempre brinquei muito com os sindicalistas, alguns deles gente muito inteligente, de sincato de jornalistas, na qual eu dizia, tem dois problemas que explicam hoje baixo salário e a falta de qualificação. Foi a reserva de mercado que vocês criaram, que só podia ser jornalista quem tivesse um diploma universitário de jornalista. Isto garantiu ao patrão o recrutamento de gente mal qualificada. Porque as escolas de comunicação, em geral, são fracas. E os currículos não atendem ao que é necessidade moderna de uma profissão dessas ligada à comunicação. Segundo, é que ao poder recrutar entre mal qualificados, os patrões puderam pagar muito menos. Ficavam loucos da vida comigo, quando diziam. Ficavam loucos. Eu ia dizer um pouquinho, é um pouquinho exagerado, mas eu dizia assim para provocar, para encher o saco. Agora, notei isso sim, notei. Notei que de ano para ano, digamos, a formação é mais precária. E o que me parece, aí é o pessoal mais novo da imprensa vai jogar sapato na minha cara, porque é com papo de velho, papo de jornalista velho. Eu entrei ainda numa época na qual havia mais rua, mais contato com a realidade do que há hoje. E isso é culpa. Minha grande teoria para o público de comunicação é que a moderna tecnologia de comunicação facilitou a mediocridade. Porque você ficou olhando para a tela na redação? Porque você vê, como eu vi, e isso era execrável, você vê um repórter sentado na rua esperando alguém na redação dizer no celular dele o que ele vai ter que falar para a câmera. Isso na minha época era inimaginável, não existia nem um celular. E o cara tinha que resolver a matéria dele na rua por ele mesmo. Agora não, o cara está sentado lá e um gênio qualquer sentado lá atrás, confortavelmente no ar-condicionado, está dizendo para o trouxa lá na rua o que ele vai ter que falar ou não. Então, acabou, né? Quando isso acontece, acabou. É uma união que eu falo, isso é muito específico das questões de redação, é a aliança espúria entre os que escrevem e não aparecem com os que aparecem e não escrevem. Então, o que acontece? O momento de glória do repórter televisão é quando ele está segurando aquela latinha. Se ele for para o ar, a glória é dele. Se ele não for, a culpa é do editor atrás dele. Os dois acham que estão se dando bem, os dois estão acabando com a profissão. Obrigado, Bach. Foi um prazer conversar com você. Você é uma porrada no final. Você lembra de um programa que até hoje mandam para mim? Você, o Reinaldo e o Bolívar, né? Isso mesmo. Final de 2015, eu acho. É um clássico.